Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Antes do canal Android Sempre E oi rapaziada, eu tô aqui com um vídeo pra falar a respeito sobre a lista da One UI 4.0 Android 12 Para os aparelhos da linha Galaxy M Eu fiz o vídeo da linha Galaxy A, se você não viu, vou deixar no comentário fixado, tá? Então algumas pessoas viram o que eu fiz da linha Galaxy A e me pediram da linha Galaxy M Já que é uma das linhas aí da Samsung que vende bastante aqui no Brasil Que é a linha M e é claro, a linha A, tá pessoal? Então é muito importante, deixa seu like, se inscreve, se caiu de paraquedas Ativa a sua notificação que é muito importante, tá? Totalmente de graça, tá pessoal? A inscrição sua E é isso aí galera, sem mais delongas, bora pro vídeo Então vamos lá galera, pode sentar aí, pega essa pipoca aí Porque a lista é bem grande, tá pessoal? Também Como a Samsung tá sempre caprichando, né cara? Nos updates aí dos seus aparelhos Então é bem interessante isso aí da parte da Samsung, tá? Então vamos lá pessoal, começando aí pelo Galaxy M42 5G Galaxy M12, Galaxy M62, Galaxy M01 Então quem tem aí o Galaxy M01 pode esperar tranquilo esse update Galaxy M02s, última atualização do sistema operacional Galaxy M02, última atualização Galaxy M21, última atualização Galaxy M21s, última atualização Galaxy M22, Galaxy M31 Galaxy M31 Prime Edition, última atualização Galaxy M32, Galaxy M32 5G Galaxy M51, última atualização Galaxy M31S Última atualização Então esses aqui são os apelidos da linha Galaxy M, tá, pessoal? Então isso que eu falei, última atualização É porque eles vão morrer no Android 12, tá, pessoal? E o que eu não falei, última atualização É que vai receber esse Android E o suposto Android 13, tá, pessoal? Então fica de boa aí Se eu não falei, pode ficar tranquilo Que você vai receber bastante atualização ainda, tá? Tá ansioso pra você receber essa atualização aí no seu Galaxy M, pessoal? Android 12, One UI 4.0 Então eu acho que vai ficar bem da hora Vai ficar bem interessante Claro que é aquela dica insana que eu vou estar sempre dando pra vocês Quando lançar as versões Vou estar mostrando pra vocês vários vídeos testando, rodando o Android Então fica atento aqui no canal Android sempre, tá, pessoal? É muito importante a sua inscrição Estamos a rumo a 70 mil inscritos, tá? Estamos bem pertinho de bater 70k Então se você compartilhar aí sempre o vídeo com seus amigos A gente vai estar chegando lá cada vez mais Vai ficar mais perto de chegar aos nossos famosos 100k Que eu tô bem ansioso Lembrando, pessoal, se você tá caindo agora de paraquedas Chegando a 90 mil inscritos Vou estar surtindo o AirDots 3 da Xiaomi E quando a gente chegar a 100 mil inscritos Eu irei estar sorteando um aparelho da Samsung novinho aí na caixa, tá? Não sei qual vai ser o Samsung Quando chegar no 100k Eu vou fazer a compra do aparelho Eu vou até fazer um vídeo fazendo a compra do aparelho Junto com vocês Pra ter aquela prova de que eu realmente tô comprando E quando eu for entregar pro ganhador Que eu vou estar enviando pelo correio Vou fazer um vídeo também, um blogzinho Mostrando, enviando o próprio ganhador Pra vocês verem que comigo não tem esse negócio de falar E não cumprir É bem importante, né, pessoal? Eu sempre provar assim, ok? Galera, então é isso aí Espero que você tenha gostado Deixa o seu like Se inscreve no canal Comente aqui embaixo Se o seu aparelho da linha Galaxy SEMI Vai estar recebendo a atualização Se eu falei que na lista Se ele tá na lista, no caso Até isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu!